Ai, vou ver se minha filha já acordou. Irmã, daqui a pouco a gente já tá na casa nova. Vou acordar ela. Filha, acorda. A gente tá atrasado pra ir pra casa nova. A gente não pode se atrasar, a gente tá perdendo o voo. Acorda rapidinho. Eu vou descer. Espere lá embaixo. Ai, que sono. Ai, que dia bonito. Eu preciso fazer minha mala. Ai, meu Deus, vou entrar na guarda-roupa. Um dia que eu deixei a minha mala. Tia. Ô, tia, você viu minha mala? Não, eu não vi. Tá bom, eu vou procurar lá no sótão. Ai, cheguei. Ali, duas malas. Era bem o que eu precisava. Ai, ai. Ai, não. O que que eu ponho na mala? Tem um pente em cima do guarda-roupa. Peguei um pente. O meu travesseiro. Os meus cobertores. Agora eu só vou fechar. Fira. Tá tudo pronto. Vamos? Tô indo. Minhas malas. Ai, meu Deus. Cheguei. Vamos pro avião. Ai, vamos lá. Cheguei, cheguei primeiro, cheguei primeiro. Portas em automático. Estamos prontos para a decolagem. Tenha um bom voo e mantenha o cinto afivelado. Ai, eu não gosto de muito de cinto afivelado. Ai, sempre, né? Senhoras e senhores, nós agora diminuiremos a luz das cabines. Sintam-se à vontade para um bom sono. Ai, eu não consigo dormir. Ai, já faz 10 horas que estou nesse avião e nada. Não vejo a hora de chegar na minha nova casa lá nos Estados Unidos. Como não deve se imaginar nos Estados Unidos a minha nova casa. Ai, que legal! Senhoras e senhores, agora acenderemos as luzes e serviremos o café da manhã. Em breve chegaremos na Flórida, Estados Unidos. Epa! Isso sim é uma casa dos sonhos, a menina pensou. Cheguei! Oi, filha! Oi, mamãe! Ai, quanto tempo! Nossa, minha casa nova... Ai, tudo bem. Amor, minha casa nova é linda. Ui! Cadê o meu quarto? Aqui deve ser o quarto da mamãe e da titia. Hum, cadê as escadas para o meu quarto? Ah, nossa! Ele é lindo! Uau! Eu adorei ele! Filha, por enquanto a cama vai ser só assim, mas pouco a pouco nós vamos conseguir deixar seu quarto mais bonito. Tá bom! Tchau, filho! Vou pegar suas malas. Ui! Ui! Nossa, que legal isso! Pronto, eu vou arrumar minhas coisas. Isso fica lindo. Tuba, tuba, tuba. Filha, tá na hora do banho. Tá bom, mãe. Tô louca pro banho. Ui! Nossa, que pia alta. Eu vou entrar. Nossa, que gostoso! É muito bom. Ui! É tudo muito legal. Ui! Tem muita água. Ai. Tô na hora de eu dormir. Hum. 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 Eu acho que tem alguma coisa aqui. Ui! Eu vou descer lá embaixo pra ver se a mamãe tá lá. Tuba, 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 tuba. Y dedans, tem muita água. Sim, eu vou descer lá embaixo. E aí? Tuba, 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 tuba. Ah! E aí? Tuba, tuba! Tuba, 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 tuba. Tchau, tchau, tchau Por favor Não, ele não vai mais não Ei Quem é você? Cadê aquele monstro? Tá tudo bem Meu nome é Onze Oi, gente Obrigada por ter assistido Tchau, tchau Se inscreve aqui no canal Ai, que banho Quentinho Vou pro meu quarto me arrumar